Infantil, como rolou? Rolou... Bom, o Fantasia estava numa transição por conta das ligações, aquela balela toda do 0800, 0900... Foi, que acabou depois. E acabou, daí virou carta, que virou revista. E aí, então, eles deram uma pausa e eu fui um dia com meu pai até o SBT. E nisso a gente estava almoçando, e quando veio o diretor do Bom Dia e Companhia, falar com a gente que o Silvio já tinha pedido para estar fazendo o piloto comigo para o Bom Dia e Companhia. Foi dessa forma. Então, foi no meio de um almoço que eu recebi essa notícia. E aí eu fiquei, assim, uma estátua, congelei, porque era tudo o que eu queria. Era um sonho realmente se tornando realidade. Então, para mim, foi uma loucura. E quando eles marcaram a leitura do texto para a gente estar fazendo, houve a solicitação para a gente estar gravando junto, a Eliana e eu. Era para ser as duas. E aí foi quando ela se desligou e mudou de emissora. E aí eu assumi o texto tudo sozinha na hora do vamos ver. Eu tive meia hora para decorar três roteiros. Uau! Toda fala em meia hora. Ou seja... Não, quando foi para o teu teste... Aqui é para falar a verdade, não é? Aqui sempre a verdade. Aqui é só a verdade, não é? Aqui a verdade é nua e crua. Então tá, porque é isso que é bom. A meia verdade... Aqui é a verdade é nua e crua. Então, ou seja, prestem atenção. No seu teste... A Eliana era para estar presente. Era. E aí o que aconteceu? Ela não compareceu porque ela tinha ido para a Record e te largou com a bucha na mão. Isso. Aí eu fui gravar, né? Eu entrei no estúdio. Estavam todos da produção. Todos os meninos. Todos. Acho que eram mais de 40 pessoas que estavam lá no estúdio. E aí eu subi no palco. O diretor pediu para todo mundo tomar suas posições. Aí eu lá... Imagina, né? Menina. Aí foi saindo um a um. Então eles saíam... Não é que eles saíram todos assim. Não, eles vinham na minha frente e marchavam para fora. Viam na minha frente e marchavam para fora. E aí eu peguei... Moleca. Moleca. Eu falei... Caramba! O que está acontecendo? O que é isso? Eu não estava entendendo. Porque eu estava ali cumprindo uma ordem como uma pessoa que trabalha para uma empresa que o chefe fala... Faz isso. Entende? Então aí eu fiquei com o diretor. Ficou mais uma pessoa da iluminação. Que, inclusive, eu pude fazer esses dias a homenagem para ele. Porque ele foi muito importante para mim nesse momento. Que ele tornou possível a gente fazer os pilotos. Então ele que conduziu os bonecos. E aí a gente... Com três pessoas, nós fizemos três programas. Você tocou num assunto... Você tocou num assunto que eu acho que vale a pena a gente falar. Como era a sua relação com a Eliana? Como foi a sua relação com a Eliana? Então é o mais impressionante. Eu nunca tive contato com ela. Então não tem como falar que eu conheço ela, ela me conhece. Porque não existiu contato algum. Eu a encontrei algumas vezes. Nem coleguismo de falar. De cumprimentar. Mas nunca. 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 Então eu não posso tecer nenhum comentário sobre a pessoa. Porque realmente eu não a conheço. Não conheço. Eu sei de oi, de coisa. Mas tiveram farpas, como sempre. Mas a gente não pode afirmar que foi ela ou foi... Enfim. Eu só posso dizer dos fatos que ocorreram. Sim. Que eu estava lá presente. E senti o clima, enfim. Mas já teve clima, claro. É mesmo. Já. Principalmente naquele fatídico programa da EBS, do Dia das Crianças, não foi? É nítido assim? Sim.